A Secretaria de Educação à Distância da URGS torna público o edital EAD23. Ele tem por objetivo incentivar o desenvolvimento de ações em educação à distância através das linhas de ação que financia. São três as linhas propostas. Ofertas de disciplinas na modalidade à distância em cursos presenciais de graduação, pesquisas em educação à distância e construção de objetos de aprendizagem. Podem submeter projetos todos os servidores ativos de nível superior da universidade. O apoio aos projetos contemplados se dará mediante a destinação de um bolsista de graduação ou de pós-graduação estricto senso. Fique atento ao prazo de submissão que se encerra em 30 de novembro. Para saber mais, acesse o edital que está disponível na página da Secretaria de Educação à Distância. Fique atento ao prazo de abertura de abertura de abertura de abertura de abertura. Fique atento ao prazo de abertura de abertura de abertura de abertura. Fique atento ao prazo de abertura 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 de ab